Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas Mas eu não posso ficar, não posso ficar mais um minuto com você Sinto muito, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Diz a estúdio Sou meu filho Tenho minha casa pra olhar Paz, 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 paz Passo a Ligidu, Passo a Ligidu, Passo a Ligidu